Carros envenenados deslizam do asfalto, estacionam cercando uma farmácia perdida na beira da estrada. As portas dos veículos se abrem e sobreviventes armados iniciam tiroteio contra os sobreviventes que fazem a segurança dentro do estabelecimento. Tesouro que eles disputam, medicamentos que não são mais fabricados desde o colapso pós-apocalipse. Esse enredo clássico dos filmes distópicos seria certamente uma das consequências de uma crise leve ao colapso da indústria farmacêutica. Uma vez ultrapassada a validade de medicamentos cruciais, seria possível fazê-los artesanalmente? Plantas medicinais ou compostos silvestres podem ser uma solução? Após pesquisa, lastreado em fontes acadêmicas e científicas, a resposta não é muito animadora que se tornaria um dos mais severos desafios aos sobreviventes. Saudações amigos de São Cacará. Este é o quadro Notas de Preparação, onde eu, Matheus Cacará, jornalista e aventureiro, apresento notícias de interesse dos sobrevivencialistas. Ao final, as notícias que publico diariamente nas minhas redes sociais, com dicas, estudos e novidades. Veja aí! Talvez um dos medicamentos mais necessários, difíceis de ser produzidos, sejam os antibióticos. Sem eles, um corte, um dente arrancado ou uma dor na garganta, podem se agravar e matar por infecção generalizada. Nas últimas férias que eu estive em Foz do Iguaçu, por exemplo, tive uma inflamação na garganta e relutei um pouco em tratar por questão de tempo e dos meus compromissos. Como não se vende antibióticos, sem receita, e eu não fui a um médico, achando que se tomasse apenas ali anti-inflamatórios, meu corpo logo se livraria da infecção. Mas, em alguns dias, já estava com dificuldade e dor em demasia para engolir alimentos. E até para beber água. Fui ao médico e tomei os antibióticos, me curando em apenas três dias. Sem os antibióticos, poderia estar mais fraco, sem a alimentação, desidratado e morrido com uma infecção mais grave e abrangente. Mas, em caso de um colapso total da indústria farmacêutica, seria possível produzir antibióticos artesanalmente? Nem todos. E foi uma pesquisa da revista International Science Biomatics que encontrei referências sobre a fabricação artesanal da penicilina. Mas, que para gerar um fluxo produtivo de medicamentos, exigiria praticamente a criação de um laboratório com recursos sanitários e de esterilização. Bem como acessórios específicos, pessoas com conhecimento e prática. A penicilina, teoricamente, poderia ser fabricada a partir do mofo de pão e de uma milancia. Os antigos egípcios chegavam a usar pães mofados para tentar curar ferimentos infeccionados. Mas, nem todo mofo produz penicilina. Nem toda penicilina criada é suficiente para ser usada em um tratamento. Mas a penicilina não serve para todas as infecções como antibiótico. Há pneumonia que não cedem com medicamento. Problemas renais e do sistema nervoso podem não ter uma penetração adequada também, de acordo com esses estudos. Assim, há também plantas que auxiliam com propriedades antimicrobianas, mas que para se tornarem remédios precisariam de ser super concentradas. Como o alho, a cebola, o própolis e o óleo de malalheuca. E a árvore de chá. Essa, um poderoso composto medicinal contra informações e infecções. Outro medicamento de uso extenso atualmente, que poderia ser substituído artesanalmente, mas por pessoa com conhecimento químico e material, são os analgésicos, usados para tirar as dores. Estudo da revista International Science Biomatics aponta ser possível extrair das cascas do salgueiro substância que pode ser sintetizada como analgésico do tipo aspirina. Também há efeitos analgésicos no gengibre, a cúrcuma e a camomila. Um aliado importante, segundo estudos, é o carvão ativado, que triturado e misturado em pasta traz alívio de inchaço, de coceira de picadas de insetos, prevenção a infecções e cortes, feridas, irritações de pele e também desintoxicação e ingestão de produtos contaminados. A produção artesanal é possível também aos antiemédicos, que previnem as náuseas e vômitos, soros, probióticos, entre outros que em um laboratório rudimentar poderiam ser produzidos. Fique a seguir com as notas de preparação, as notícias que publico diariamente nas minhas redes sociais, com dicas, estudos e novidades. Se curtir, se inscreva no canal, compartilhe com a sua rede de familiares, amigos e sobrevivencialistas. Te aguardo lá, nas nossas redes sociais, para a nossa próxima missão, aqui no Missão Carcará. Até lá! Qual o tempo ideal de armazenamento de carne na geladeira? A carne crua deve ser armazenada em um recipiente hermético de 3 a 5 dias. A carne cozida deve ser armazenada na geladeira em um recipiente hermético também por 3 a 4 dias. A carne congelada pode ser armazenada de 4 a 12 meses. Organize bem sua geladeira. Mantém os alimentos frescos na parte inferior, onde a temperatura é mais baixa. Armazene os alimentos cozidos e prontos para comer na parte superior da geladeira. Use um termômetro para certificar-se de que a geladeira não ultrapasse 5 graus Celsius ou abaixo disso. Avalie os alimentos com atenção. Descarte qualquer alimento que esteja com cheiro, sabor ou aparência alterados. Para evitar desperdícios, armazene a carne sempre em recipientes também limpos e mantenha a geladeira com essa temperatura adequada sempre. Se você estiver armazenando carne, para uma emergência congelia em pedaços pequenos, você possa usar rapidamente e etiquete os alimentos sempre que puder. Mas você vê no Missão Carcará. Cerco de vaca pode virar combustível de foguete no Japão. O Japão está investindo fortemente no desenvolvimento de combustíveis alternativos para os foguetes, com o objetivo de reduzir a sua dependência dos combustíveis fósseis, bem como prevendo também conflitos regionais. Uma das empresas que está liderando esse desenvolvimento é a Interstellar Technologies, que está trabalhando um projeto para converter o esterco de vaca em biogás e, posteriormente, um combustível para foguetes. O biogás é composto principalmente de metano, um gás que pode ser queimado para gerar energia. O processo de conversão de esterco de vaca em biogás envolve a fermentação em um tanque purificado às imploresas, como o dióxido de carbono em água. O biogás purificado é composto principalmente de metano, para torná-lo adequado ao uso como combustível de foguete. O biogás é geralmente comprimido para aumentar a sua densidade e, em seguida, liquefeito para facilitar o armazenamento e o transporte da substância para os foguetes e gerar, assim, a propulsão com a sua combustão. Mais Missão Kaká. Tecnologia utilizando inteligência artificial contra os ataques a escolas. O FGV Analytics, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e a USP, estão utilizando a inteligência artificial para prevenir que ocorram ataques a escolas. O que pode ser relevante para a segurança dos alunos e professores. A iniciativa se concentra em três áreas. Análise de redes sociais, identificação precoce de agressores e monitoramento dos padrões comportamentais dessas pessoas. Análise de redes sociais usa a inteligência artificial para identificar ameaças ou comportamentos preocupantes. Identificação precoce dos agressores usa a inteligência para analisar dados e identificar indivíduos que possam representar uma ameaça. Monitoramento de padrões de comportamentos usa a inteligência para identificar aqueles que possam iniciar uma ameaça em potencial. Essas estratégias podem ser valiosas para aqueles que querem prevenir que seus filhos, ou mesmo que quem trabalha nas escolas, possa ser vítima dessas agressões. Mais você vê no Missão Cacará. O hidrogel produzido a partir de aminoácidos torna mais eficaz e acessível, por um menor custo, o tratamento de feridas crônicas em pacientes com diabetes. Mas pode também ter aplicações imediatas em situações de emergência, em crises, nos desastres e em combates. Foi desenvolvido por pesquisadores da Unesp e da Unifesp para o diabetes, como as feridas e úlceras provocadas por essa condição. Mas pode ser usado para tratar feridas causadas por acidentes ou também os ferimentos. Ele também pode ser usado para tratar feridas infectadas, o que pode ser uma preocupação importante em situações de sobrevivência. O hidrogel é um material biocompatível feito a partir de aminoácidos. Esses aminoácidos são essenciais para a cicatrização de feridas, pois ajudam a promover a formação de novos tecidos e a reduzir a inflamação. O hidrogel ainda está em fase de desenvolvimento, mas tem o potencial de ser uma terapia eficaz para as feridas crônicas. O hidrogel é um produto relativamente novo, mas tem o potencial de ser uma ferramenta valiosa para a sua sobrevivência. O Missão Science Day relaciona os mega incêndios na Amazônia ao El Ninho. Esses mega incêndios são um fenômeno com aumento de 80% de 2022 a 2023, chegando a poluir e a bloquear os céus de cidades como Manaus. Estudo afirma serem causados por uma combinação de fatores, incluindo o El Ninho. Causa condições climáticas extremas e a ação humana, como o desmatamento. Os mega incêndios na Amazônia têm um impacto devastador na biodiversidade e nos povos indígenas da região. Eles destroem florestas, matam animais e plantas e deslocam comunidades indígenas. Além disso, os incêndios contribuem para as mudanças climáticas, liberando gases de efeito estufa na atmosfera. A prevenção e o combate aos incêndios são essenciais para proteger a Amazônia. As autoridades brasileiras precisam investir em ações de prevenção, como o monitoramento da floresta e a educação ambiental. Também é importante fortalecer o combate a incêndios e também ao desmatamento, com investimento em equipamentos e treinamento de equipes, bem como investigações e fiscalizações em locais que podem ser usados para o desmatamento. mais no Missão Cacará.